Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui hoje um geladinho gourmet delicioso sabor laca. Isso mesmo, laca, chocolate branco. Vamos precisar de 1 litro de leite integral, não pode ser desnatado e nem semi-desnatado. Vamos precisar de 1 caixinha de 395 gramas de leite condensado e 1 caixinha de 200 gramas de creme de leite. Se você quiser, você pode usar os caseiros, o leite condensado e o creme de leite. O leite condensado e o creme de leite caseiro, você vai usar nas mesmas quantidades. 395 gramas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite. Se você ainda não sabe como preparar o caseiro e quer aprender, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo das receitinhas de leite condensado caseiro e creme de leite caseiro. Gente, o creme de leite caseiro é maravilhoso e ótimo para ser usado no geladinho, porque ele tem uma boa porcentagem de teor de gordura, é uma ótima fonte de gordura. Então nós vamos precisar aqui também de 1 barra de 90 gramas de chocolate laca, tá? Aqui ó, 90 gramas. E vamos utilizar também 1 colher rasa de liga neutra. E agora pessoal, antes de começar a preparar essa receitinha que é uma delícia, maravilhosa e ótima de vender, eu vou deixar um recadinho bem importante aqui pra vocês. Você que já trabalha com geladinho gourmet ou tá começando agora, quer se profissionalizar, quer aprender mais, quer saber todas as dicas desse mundo aí do geladinho gourmet, eu recomendo pra você um e-book maravilhoso que tem mais de 90 receitas, tá com um precinho bem acessível, lá você vai ter todas as dicas sobre geladinho gourmet, você vai aprender a fazer a precificação do seu geladinho, você vai aprender geladinhos de vários sabores, então assim, é muito bom pra você se profissionalizar, porque lá você vai aprender tudo, sem contar que você ainda consegue também um super desconto acessando por esse link aqui que eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo, tá bom pessoal? Lá tem tudo quanto é tipo de geladinho gourmet, alcoólico, fitness, tem tudo que é tipo de geladinho pra você se profissionalizar e aprender também a colocar preço no seu geladinho, que é muito importante, né? Então eu vou deixar o link desse e-book, ele tá com um precinho bem acessível, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que por esse link você compra com segurança e com esse preço maravilhoso que eu falei pra vocês. E voltando aqui pra nossa receitinha, eu vou começar a preparar, e lembrando que pra essa receita, eu vou utilizar o saquinho número 5, que tem a medida, deixa eu ver se foca aqui, 5 por 24, tá aqui, a medida desse saquinho é o 5 por 24, é o saquinho que eu utilizo pra geladinho gourmet, mas você fica à vontade pra utilizar o tamanho que você já tem costume de trabalhar com ele. Então vamos começar a preparar aqui a nossa receitinha. Então aqui pessoal, antes de abrir o pacotinho da barra de chocolate, eu peguei um martelinho daqueles de cozinha mesmo, de amassar carne, aqueles martelinho de cozinha, e bati bastante, antes de abrir, bati bastante pra dar uma triturada aqui no chocolate. Vou abrir aqui agora, despejar aqui, deixa eu jogar aqui, no recipiente aqui, é, não quebrou muito não, quebrou só um pouco. Aí você vai pegar esse chocolate, vai dar uma quebrada nele, tá? Vai quebrar assim, bastante pedacinhos, assim, bem grosseiramente mesmo, tá bom? Então agora aqui pessoal, já quebrei todo o chocolate, e a gente vai usar metade desse chocolate, na nossa receita, e vamos reservar um pouquinho desse chocolate, pra colocar dentro dos saquinhos, tá bom? Então agora aqui no liquidificador, eu vou colocar o leite, um litro de leite, agora vou acrescentar o leite condensado, deixa eu passar bem a espátula aqui, que é pra retirar todo o leite condensado, e não desperdiçar nada. Agora eu vou acrescentar aqui, o creme de leite, vamos colocar aqui o creme de leite, e agora vamos colocar uma colher rasa de liga neutra, vou pegar aqui uma colher rasa de liga neutra, e aquele chocolate picado, eu vou colocar aqui, mais ou menos a metade dele, deixa eu jogar aqui, e vou deixar o restante, pra colocar nos saquinhos, é pouquinho que a gente vai colocar nos saquinhos, então eu deixei aqui, uma quantidadezinha, pra colocar nos saquinhos. E agora vamos bater esses ingredientes, é bem rapidinho, tá pessoal? Menos de um minuto, é só mesmo pra misturar tudo. Prontinho, agora vamos esperar uns 15 minutinhos, pra abaixar a espuma, que fez aqui ó, deu só um pouquinho de espuma, mas vamos esperar uns 15, 20 minutinhos, pra poder abaixar essa espuma, e a hora que voltar, pra encher o saquinho, se ainda tiver um pouco de espuma, tem que retirar, porque se colocar a espuma dentro do saquinho, vai dar ar no saquinho. Então agora pessoal, enquanto tá descansando ali, o nosso líquido, eu vou aproveitar, e vou colocando uns pedacinhos, de chocolate, dentro dos saquinhos. Vou colocar em mais ou menos, uns 13 saquinhos, e depois se faltar, eu coloco mais, se render mais geladinhos. Então vou colocando aqui, deixa eu pegar aqui o outro saquinho, enquanto isso, a espuma vai abaixando ali, a espuma que se formou. Vou colocar aqui, ó, gente, esse geladinho é muito bom, uma delícia. ó, aí, eu vou fazer isso, com mais uns, uns 12, 13 saquinhos. Então pessoal, aqui ó, eu já enchi os saquinhos aqui, ó, enchi com chocolate, que eu quero dizer, né, eu coloquei, um pouquinho de chocolate picado, em cada um deles. Nós não vamos derreter, esse chocolate, tá, não vamos fazer casquinha, não. O geladinho, ele fica, assim mesmo, com pedacinhos, de chocolate, dentro, pra pessoa comer, tá bom? Esse é o diferencial, desse geladinho gourmet de laca. Então agora, já abaixou aqui, a espuma, eu vou começar a encher os saquinhos. Então aí, já tá sem espuma, ó, a espuma desceu, toda, tá bem cremoso. Vamos começar a encher os saquinhos. Mais uma vez, repetindo, né, o saquinho, medida 5 por 24. Eu coloco 120 ml, em cada saquinho. Então agora, eu vou começar a encher aqui, os saquinhos. Eu vou encher um aqui, com vocês. Depois eu vou encher o restante, e volto mostrando, quantos geladinhos renderam, nessa receitinha. Ó, o chocolate, os pedacinhos de chocolate, fica solto ali dentro mesmo. E eles não vão se derreter ali, vai ficar os pedacinhos. Maravilhoso. Aí, a hora que a pessoa estiver comendo geladinho, ela vai comer pedacinhos de chocolate lá dentro. Deixa eu tirar aqui, o excesso, a rebarbinha aqui, de saquinho. Ó, então tá aqui. Esse é o geladinho laca. Vou continuar enchendo aqui, e volto pra mostrar quantos renderam. Ah, e como eu sei que vocês vão me perguntar, sugestão de preço, então eu já vou adiantando aqui. Gente, eu vendo os meus geladinhos gourmet, por dois reais. Mas isso aí, é uma coisa assim, bem relativa. Você precisa fazer o cálculo, de quanto você gastou. Porque de repente, aqui na minha cidade, fica um valor pra mim. Aí na sua cidade, fica outro valor, os ingredientes. Então, você vai vender pelo preço, que você vê que compensa pra você, tá? Eu vendo os meus geladinhos, por dois reais. Mas aí, você vai vender pelo preço, que fica melhor aí, pra você. Então, pessoal, ficaram prontos aqui, os geladinhos. Renderam 13 geladinhos e meio. Esse meio, é aquele que eu já deixo, para o meu consumo. Então, aqui, renderam 13 geladinhos, tá? E, ficaram bem cremosos. Muito gostoso mesmo, esse geladinho, é ótimo de venda. E, o preço final de custo, que ficou pra mim, foi de 90 centavos, cada geladinho. Esse foi o preço final de custo, que ficou aqui pra mim, valor, esse, que eu fiz o cálculo, com os ingredientes, que eu comprei aqui na minha cidade. Esse valor pode alterar, de acordo com cada localidade. Porque você pode pagar mais, ou pode pagar menos, nos ingredientes. Então, cada lugar tem um valor, não é mesmo, pessoal? Então, assim, com o valor que eu compro aqui, coisas que eu comprei em atacadista, que saiu até mais barato, pra mim, o preço final de custo, de cada geladinho desse, é 90 centavos. E, mesmo ele tendo ficado um pouquinho mais caro, que os outros, eu ainda vendo por 2 reais, que, eu vendo assim, um pelo outro, entendeu, gente? Tem uns, que sai para mim, por 60 centavos, 70 centavos, 80 centavos. Então, assim, um pelo outro, eu tiro uma média, tá? É assim que eu faço. Eu vendo por 2 reais, mas você pode vender, pelo preço, que fica melhor aí, pra você, o preço que compensa, pra você. Eu espero que você tenha gostado, dessa receitinha, e que Deus abençoe, as suas vendas. Peço, se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, pra receber mais notificações, quando tiver mais receitinhas, e também que você comente, compartilha, tá bom? Obrigada a todos que acompanham, fiquem todos com Deus, Deus abra as portas, e prospere as vendas, prospere a vida de todos vocês. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!